A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. E a tricô , tricô E ai um sorriso Por que você gostou? Sejam bem-vindos, espero que vocês tenham gostado e vocês vão ver esse vídeo Um vídeo mais novo Se inscreva com vocês no final E vou deixar vocês Essa área que fizemos aqui é muito interessante E a primeira coisa que eles fizeram é visível. Uma outra coisa que eu falei, é que eu quero dizer, é uma coisa que eu falei com essa coisa. O terceiro é a coisa que eu falei com as pessoas ricas e ricas. Então, as pessoas queiram com as pessoas que fizeram, Esse lugar é uma folha que estava em um lugar em um grande dos campos A folha completa é um lugar Uma folha que quer fazer definir Ela é uma folha delas E essa folha que está produzindo A folha de folhas H Göremos As folhas Há novas Elas froga As folhas com todos os ingredientes e o que é muito bom deixe-me mostrar um vídeo e vamos continuar com esse vídeo Tchau, tchau. 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 Tchau.